Olá gente, aqui estou com mais um vídeo com álbuns de figurinhas diferentes, vocês não vão acreditar porque é surpresa. E sabe o que eu trouxe hoje? Eu trouxe uma revestia e vocês sempre vão ver o que tem dentro. Legal. Que eu sei que é... Vai se inscrever no canal para a gente chegar a 100, viu? 100, a gente tem que chegar a 100. Não, diz, ó, 50 milhões, tem que chegar a 50 milhões. É, se inscreve logo porque eu tenho que chegar a 50 milhões. 50 milhões, eu não quero ganhar mais nenhuma placa, só essa. Só as 50 milhões, quer derrubir. Não, a desmeralda. A desmeralda é 200 milhões. Eu quero essa, só essa. É, só essa, né? Só... Então você se inscreve logo aí para a gente chegar a 200 milhões de inscritos. É, porque eu quero... Ó, eu quero ser o primeiro a ganhar essa, porque é assim, vocês vão ver. Porque agora eu trouxe uma pedrinha da minha avó para fingir que é uma placa é assim. Você trouxe? Você achou ela? Achei. Quer dizer, não. Ainda não. Então não achou. Você está prometendo a coisa que não vai cumprir, rapaz? É porque ainda, no próximo vídeo ainda vou pegar. Tá bom, ele está prometendo para o próximo vídeo. Tá, ó aqui, ó. Nossos livros aqui para vocês lembrarem de comprar. É, o Iteus, o Tubarão e aqui o meu livro do Papai das Trevas também. E está chegando mais dois livros meus aí, viu? Conta aí! Lá no Clube do Autores tem lá cinco livros para vocês comprarem. Pode comprar lá, que é baratinho, chega em sua casa. Você pode comprar todos juntos, que é um frete só. Um frete só mesmo. Você pode... Olha aqui a revistinha que eu fiz. Que agora vamos lá para o vídeo. É, essa surpresa é muito legal. É, o livro dos irmãos netos. Achou aí? Aqui. Ah, os irmãos netos, nossos competidores. É, nossos competidores. Até o Fabiano Metal colocou os likes, é, de todos, desse vídeo. Acompanha aqui, é, se inscreve no canal e vai no sininho. E aqui, ó, embaixo dessas... É, na descrição do vídeo, né? Na descrição do vídeo e vão chegar, não é? É, mais dois livros. Mais dois livros e, atrás disso, é, a placa de esmeralda eu vou colocar aqui embaixo, aqui, bem na ponta da câmera. E aqui é o número para eu ganhar. Ó, eu tenho que ser o primeiro a ganhar essa placa. No mundo! No mundo! Senão ninguém vai acreditar que eu tenho uma outra. É, então, se inscrevam, compartilhem o vídeo, dê o like, chame todo mundo para assistir, para a gente chegar a 200 milhões de inscritos. E aí, isso é a surpresa que você vai mostrar para as pessoas, né? Um, dois, três. Com os seus fãs. É o que isso? Uooooooooooow! Nossa! Que legal! Um álcool dos fincadores! Até é vingando esse menino! Olha os pernas! Esse menino tá no! Legal! E olha o que a gente tem. As figurinhas desse álbum. É. É um álbum de figurinhas. É. Todo mundo gosta de coração. É. Ainda bem que você colocou aqui a minha tesoura. Correto. Opa! Achei que fosse só uma, mas... São dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez pacotinhos. Cada um tem três figuras. Não, quatro, né? Cada um tem quatro figuras. É isso. Quatro. Funciona. E olha aqui. Olha o cara. Socorro! As cartas são muito legais. São muito bonitas. Se você quiser, se você tiver um álbum desse, traz para a gente e imprime e coloca aqui. É. Você pode pegar e tirar a foto do álbum das figuras e colocar na descrição a foto. Ou tem um link para ela. É, depois a gente imprime. Eu vou pegar a câmera para você poder mostrar aqui. Certo? Fio. Aqui é uma parte de quem? Do Capitão América, com seu escudo novo dele. A parte de baixo. Aqui está a Hulk Thor. Aqui está a Hulk. A pedra do infinito. Ah! A pedra roxa. Qual é a roxa mesmo? A roxa é a do poder. É. É a pedra que primeiro apareceu no filme Guardiões da Galáxia. Aqui tem o A do Avengers. Aqui. Eu preciso. Aqui é o assistente de Thanos. Olha. O Aranha de Ferro. É o Homem-Aranha com sua armadura nova. Eu preciso das outras. Que outras? Para você não cortar as figuras. As outras pedras. Pedras. Sim. Bom. Você quer colecionar todas as pedras igual ao Thanos, né? Para destruir metade do universo. A verde agora! A verde. Qual é a verde mesmo? Gente! É a primeira vez que eu ganho a verde! Qual é a verde? Deixa eu ver o que tem aqui. A verde. A verde é a do tempo do Olho de Agamotto do Doutor Destino. É o Olho de Agamotto. Também tem a Última Pedra de Thanos. É sério! É a Última Pedra! Ah, é! A Feiticeira Escarlate. É. Legal. Vocês sabiam que a atriz que faz a Feiticeira Escarlate, ela é irmã das gêmeas Olsen? Elizabeth Olsen. Ó, Mantis. Ó, essa carta eu não tinha não. Deixa eu ver. Ah, é Thanos com a Manopla. A Manopla do Destino. Parece que ele está com raiva. É. É o Capitão América. Pronto, gente. Estamos de volta. É porque deu outro erro na câmera. É, e a gente estava aqui selecionando as figuras para colocar no álbum para vocês verem. Ó, aqui é aqui, não é? Qual o número? Você tem que ver o número. É, essa daqui, ó. Dois. Número dois. Aqui é o número dois. Ó, quem não sabe os outros números, pede para os seus pais assistirem com vocês que eles devem saber os números. Com certeza sabem os números. Aí você está tirando aí a figurinha adesiva, né? Ah, haha. Não pode colar errado. É, tem que colar certinho para ficar todo o álbum bem bonito. É, sabia que um amigo Vini... V... É... Um amigo seu. Um amigo meu que o nome é... Não tem problema, não precisa dizer o nome dele, não. Não, eu quero. É... É... Batman Vini. Batman Vini é o que é o da Liga da Injustiça. E ele sempre fala... Ah, o seu álbum é feio. Aí, na verdade, ele vai saber que o meu álbum é feio. Porque ele acha que tudo que encontra é feio. Tá certo. E a outra figurinha aí? Ah, tá. Qual o número dela? Um. É a um? É a número um. Vamos tirar aqui. É difícil tirar? Não. É fácil. Você ensinou. Um dia enchi quase o álbum todo. Porque você comprou 15 e 10. Hum. São o todo cento e o í... Cento e quantos? Cento e oitenta? Cento e... São cento e... Cento e oitenta figuras. Nossa. Tá difícil aí, né? Se quiser, pode ficar com a ajuda. Que vocês... Se tá gravando... Assim. Tira aqui que eu gravo. Ah, é? Pera aí. Gente, agora eu tô gravando. Ninguém ia adivinhar isso. É o Capitão América? E o Homem de Ferro. Se você não tivesse algo, não precisa se preocupar não. Por quê? Esse vídeo é pra se divertir, não é pra querer comprar. É. É uma boa. Na verdade, a ideia de colecionar alguma coisa, você pode colecionar alguma coisa. Mostra a da pedra. O da pedra do infinito que você achou aqui, ó. Ó. Ele já tem... A vermelha. Que é a pedra da realidade. Aqui tem a laranja, que é a da alma. Tem a azul, que é a do espaço. Tem a roxa, que é a do poder. E a gente achou hoje a verde. Coloca aí. Que é a do tempo. Cola. Tira pra colar. Não, mas primeiro essa que eu quero. E vai ficar faltando a amarela, que é a joia da... da mente. Essa foi o que o doutor estranho deu pra ele. É. Por quê? Porque era o único jeito de resolver todos os problemas. Você não lembra não do filme? Uhum. Essa foi fácil pra mim. Conseguiu fácil, né? Hum. Essa aqui, número? Três. Treze aqui. Pronto. Agora coloca a joia do tempo. A joia do tempo não precisa se preocupar, ó. Aqui é pelo meio. Pronto. Você já tem quase todas as joias completas. É. É igual tanto. Só ficou faltando a amarela agora. E é justamente a última que ele achou foi a amarela. É. Que a... Sabe onde que tá a amarela? Aonde que tá? Na cabeça de... Visão. De visão, né? Exatamente. Visão é muito poderoso. Mas ele acabou morrendo. É. Mais ou menos. Ele não era vivo, né? Então ele foi destruído. Olha aqui. É aqui. Ah, essas completam duas. São duas que completam a figura. É nesse. Olha o número. Dezoito. Isso. Aqui nesse. Porque o Capitão América perdeu o seu escudo, agora tem outro. Ele tá mais velho aqui. É, né? É. As duas imagens é do Capitão América. É. Aqui é o Homem de Ferro que fica aqui nesse cantinho aqui, né? É. É o V10. Eu vou colocar esse aqui enquanto você coloca a outra. Na última página. O que é que tem na última página? Ah, tá. A gente cola. Tirar esses adesivos às vezes é difícil, né? Às vezes é fácil, mas às vezes é difícil. Aqui ó, formou o Capitão América. E aqui, formou o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, Capitão América. E o Homem de Ferro. E o Homem de Ferro. Sabe o que aconteceu no Homem de Ferro? O que? Rasgou. Não, não tem problema. Por que tá assim? Tá engraçado assim Olha aqui o novo Martelo de Thor É, tem um nome, só que eu não sei qual é o nome Thor Ragnarok Thor Ragnarok Ele aprendeu que não precisava de martelo Aí na Guerra Infinita Ele decidiu fazer um novo martelo Veja o número, pra não colocar errado Vinte e nove Vinte e nove Aqui é vinte e seis O Hulk O Hulk, seu Leonardo Hulk O Hulk que nesse filme ele nem apareceu quase É Ele apareceu no começo Porque ele tava com medo de Thanos Foi isso Ele tava com medo do Thanos Foi? É Agora tem que ver uma cirurgia Com o Bruce Com o Bruce Brenna Pra ele desviar o medo O Hulk Que ele nunca teve medo É Ele aprendeu a superar o medo Foi a primeira vez que ele teve medo Foi a primeira vez Ele geralmente tem raiva, né? Trinta e dois Ele geralmente tem raiva e o medo Ele não conseguiu lidar com o medo Trinta e dois Trinta e dois Aqui Trinta e dois Ah tá, é aqui O três e o dois É, eu tô achando essa conta estranha Trinta e um Trinta e dois Trinta e três Trinta e quatro Cá em cima A Hulk e Thor Ficaram muito amigos Gosta de ficar brigando um com o outro É porque já teve na arena E Hulk não E Hulk não queria sair É Quem foi que ganhou aquela luta mesmo? Thor Tem certeza? Tem Aí Hulk Eu te esmaguei É Hulk só ganhou porque O meu nome O Grão Mestre Pegou e deu um choque No Thor O que não faz muito sentido Já que Thor comanda o raio Mas ele que tomou um choque E aí Apagou E aí o Hulk Mas Thor aguenta a coisa É, mas ele apagou, né? Thor Tem algum aí? Quem é essa? É Mantis? Uhum Que eu sou muito triste Quarenta e três Quarenta e três Eu já conheço quase todos os números Uhum Eu conheço a cinta Bom, gente Aqui a gente vai continuar colando as figuras aqui No nosso álbum dos Vigadores Guerra Infinita Você pode mandar mensagem aí pelo comentário do vídeo E aí a gente pode pegar e fazer trocas Só pra você ter ideia aqui, ó Desses pacotes que a gente comprou hoje Aqui são todas figurinhas repetidas Que a gente já tem no álbum Que a gente pode pegar e trocar Olha aqui Essa aqui rasgou, tá vendo? É claro que você pode aprender a brincar de abafar também, né? Olha aqui É por isso que eu peguei Essa daqui, ó Só pra trocar, sai por quê? Trocar você não vai conseguir Você vai colar por cima, né? É, eu vou colar por cima, sai por quê? Por quê? Aqui, só por causa dessa besteirinha aqui, ó É, por causa dessa besteirinha pra cobrir Então, ó Se você é um pouquinho grande E lembra como é que faz pra brincar Você coloca a figura Coloca a outra Aqui, ó Que ficou perfeito agora Que ficou perfeito agora Ai, ai Vocês e sua perfeição Aí coloca assim, ó Ih, eu não sei fazer Eu não sei fazer Ó, é assim, ó Quando virar essa carta Sim, mas tem que virar Ela tem que tá pra baixo Ela tem que tá virada pra baixo Aí você faz assim E aí ela vira Assim não vale Porque essa parte aqui já gruda na mão Essa parte aqui que é Aí você tá fazendo melhor que eu Você que só grudenta Ah, muito bem É que eu tô muito bom nesse jogo É que eu tô muito bom nesse jogo Por quê? Ficou lá emprestado Ficou lá emprestado Aqui é a página favorita dele Que é quando O tablet Vira uma bocona Eu gosto mais da bocona A bocona que engole Sete e oito, achou? Uhum Aí é sete Ficou lá emprestado 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 Colei direitinho Pra não ir aqui, ó Muito bem Aqui já tava aqui Aí, ó, formou a imagem certa Deixa eu mostrar Olha Legal Olha, ele tá reconhecendo aqui três rostos Homem-Aranha, Gomorra, Pantera Negra, Capitão América, Ficeira Escalate, Visão Esse daqui eu esqueci o nome Ah, é o Senhor das Estrelas, Star-Lord Aqui é Baby Groot Rocket 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 É... não, esmamada Hulk E... E a esmante e... Gormorra Nébula 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 Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Porque essa coisa é muito importante pra mim Eu ganhei... Ante outra Foi, foi sábado, isso mesmo Ante outra Eu ganhei sábado E ó Aqui A frente E agora Espero que você tenha a última pedra do infinito Por favor Tenha Tenha Porque eu quero ter essa agora Coloca aí se você tem Certo A gente pode trocar com alguns outros É, porque esse álbum tá muito novo Temos outras aqui, ó Se quiser trocar É, a gente vai trocar A gente pode trocar E... E a gente faz um vídeo quando terminar o álbum Pra mostrar pra vocês o álbum completo Não é isso? É Um vídeo com o álbum completo Tá bom E eu colando Eu colando Dá tchau pra galera Tchau, gente Até o próximo vídeo Valeu